A presidente da Associação Comercial do DF, Daniela Moreira Bastos, foi indicada na manhã desta sexta-feira pelo setor produtivo do Distrito Federal para ser administradora de Brasília no próximo governo. A BDF não tem o costume de fazer apoios políticos para a formação de governo, mas nós não titubeamos um segundo em abraçar essa indicação do setor produtivo porque nós reconhecemos no passado de luta da doutora Daniela Moreira à frente da Associação Comercial e sua formação jurídica a combinação ideal para conduzir o plano piloto de volta à legalidade. Nós queremos o que o trade turístico e o setor produtivo de Brasília quer e precisa e mais do que isso merece é realmente que esteja à frente da administração regional de Brasília, RA1, alguém que tenha um histórico na cidade, uma pessoa que tenha vida, que conheça realmente os problemas da cidade. Uma das melhores coisas que Brasília pode ter é esses encontros empresariais de todas as categorias empresariais para colher a opinião geral e fornecer prioridades para o que Brasília precisa. Representantes de 30 entidades do DF compareceram à cerimônia realizada no auditório da Cresce DF. A mesa foi composta pelos presidentes da OAB, do Sindobar, da Gasol, pelos secretários de turismo e pelo membro superior da ACDF. A doutora Daniela vem tendo um desempenho muito bom, eu que sou membro do Conselho Superior e frequento as reuniões da Associação Comercial, toda reunião de diretoria eu estou presente também e o trabalho que ela vem desenvolver na sociedade é altamente valioso, então eu acho que a escolha foi maravilhosa. Da maneira que nós estamos vendo, do esforço que ela faz pela nossa capital, eu acredito que vai ser um sucesso para nós. Brasiliense, filha de comerciante, Daniele Bassos fala da expectativa da indicação. Olha, foi um grande privilégio, pela primeira vez na história de Brasília, o setor produtivo se une em torno de um nome e felizmente esse nome foi o meu, então foi motivo de grande orgulho ver o reconhecimento dos meus pares do setor produtivo, das diversas entidades que tiveram presentes aqui hoje, apoiando a sugestão do meu nome para o governador Aguinaldo. Brasiliense, filha de Burger King E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL